Comecei a estudar para concursos públicos, tem três anos e meio. E comecei pela PC Bahia, não deu certo, aí depois eu comecei a estudar apenas para a PRF. Durante esse período eu passei em dois concursos, mas meu foco continuou sendo PRF. E hoje, graças a Deus deu certo, estou realizando o meu sonho de ser policial. E uma das maiores instituições de polícia do Brasil. Eu orgulho estar aqui com essa camisa aqui pela primeira vez. E eu honrarei essa camisa aqui. E o Afacom fez parte de todo o meu estudo durante esses três anos e meio. E eu sou muito grato ao Afacom por cada matéria, por cada motivacional dos meus professores. E graças a Deus deu tudo certo. Feliz demais.